A Caverna Aroijari é a maior caverna de arenito do Brasil, com cerca de 1550 metros de extensão. Está localizada a 52 quilômetros da Chapada dos Guimarães, na Fazenda Água Fria, norte do estado do Mato Grosso. Seu nome é de origem bororô e significa morada das almas. A Caverna de Aroijari é acessada por trilhas, a vegetação típica de cerrado, que apresentam arbustos bastante retorcidos e cascas grossas para suportar o fogo. Ao longo do percurso, existe mata-galeria, que são as áreas do cerrado que acompanham o leito de rios e córregos. Este é o local onde o fogo não entra, preservando então espécies de grandes árvores e animais. Durante o trajeto, é possível ver um jatobá surpreendentemente grande, que para abraçá-lo é necessário no mínimo cinco pessoas. Em seguida, é possível observar vários afloramentos de arenito com formas curiosas. No meio do percurso, existe a Ponte de Pedra, local que permite uma ótima visão da região. Logo em seguida, a Caverna Aroijari. No imenso salão da caverna, podem ser vistos os vestígios de escavações arqueológicas e a imensa entrada, com mais de 30 metros de largura, em arenito. Adentrando na caverna, existe diferença na temperatura, muito mais amena do que fora, sendo essa estabilizada em torno de 21 graus centígrados. A Caverna Aroijari possui um salão chamado de Salão do Chuveiro, onde pode-se observar pequenas ramificações de túneis nas paredes e uma queda de água que ajudou a formar aquele salão alagado, além de ter a vista da entrada do túnel por onde se estende a caverna, mas que não é aberto à visitação. A Caverna Aroijari